ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em barracos improvisados, Manaus tem nova invasão na Zona Norte. Lá, 100 famílias ocupam uma área particular. Dois homens são mortos em Iranduba vendendo droga em uma moto. Eleitores que não puderam votar e nem justificar precisam procurar um cartório eleitoral até dezembro. Campanha Limpa Nome quer dar crédito a 378 mil consumidores que devem no mercado local. Bancada do prefeito tenta aprovar em regime de urgência na Câmara de Manaus empréstimo de 200 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a produção de velas cresce 200% com a chegada de finados. Em uma única fábrica, já são 9 milhões e meio de velas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma área invadida na Zona Norte tem crescido a cada dia. 100 famílias já construíram barracos no local. É a invasão mais recente monitorada pela SEMAS. A invasão fica ao lado do centro de treinamento do DETRAN e atrás do conjunto Viver Melhor 4, no Santa Etelvina. A maioria dos ocupantes diz que vive de aluguel ou em áreas de risco. Onde nós morávamos, na beira do Garapé, nós estamos a laga lá. A maior coisa, nós já perdemos a maioria das nossas coisas. Para esta dona de casa, todos têm direito de ficar no espaço porque o proprietário estaria em débito com o município. A gente tem certeza que o homem deve milhões aqui para a prefeitura, entendeu? E ele é invasor, faz área para vender área empresarial. O dono do terreno mora nesta casa. Geraldo Magela apresentou documentos e disse que o processo de reintegração de posse já está em andamento. O que eu tenho de pendência é eu e a prefeitura para resolver. Eu não tenho renda, né? Então, eu não conseguia vender a minha área porque sempre o pessoal diz que o governo vai indenizar essa coisa toda e o pessoal, então, fica com medo de comprar. A invasão tomou maiores proporções na semana passada. Hoje, já são mais de 100 barracas de madeira e lona instaladas no local. As famílias, até agora, não confirmaram pagamento pelos lotes, que já estão todos divididos. Por outro lado, este homem revelou que um advogado teria cobrado dinheiro para defender a invasão na justiça. O advogado está batalhando com as famílias e foi por isso que cada um tirou, foi combinar com as famílias para pagar o advogado. Ninguém paga, alguém paga lote aí? Quantas famílias contribuíram? Até agora, não deu para juntar ainda. O advogado cobrou só 12 mil. Só 12. Quem tinha 20, dava 20. Quem tinha 30, dava 30. Era assim. O Viver Melhor também já virou passagem para os ocupantes. Com medo, moradores do conjunto pediram apoio da SUAB. As pessoas ficam transitando de lá para cá, né? E a gente até já acionou o pessoal da SUAB para ver se a gente pode fechar esse negócio aí. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou este ano 38 novas invasões, mais de 57% na zona norte da capital. Dois traficantes morreram em uma troca de tiros com a polícia em Iranduba. Foi na madrugada de hoje. Gelson Aguiar de Freitas, também conhecido como Pesão, de 32 anos, e Jonas Pinto Baço, de 27, vendiam drogas quando foram flagrados pela polícia. Eles reagiram à prisão, dispararam contra os policiais e acabaram baleados. A dupla chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital do município. Um carpinteiro foi encontrado morto na estância onde trabalhava no mutirão, zona leste da capital. Ele morava sozinho nesta casa onde também funcionava a estância onde o carpinteiro trabalhava. Ele foi assassinado com nove facadas. Foi encontrado o cabo da arma do crime, a lâmina estava do lado dele, foi encontrado o cabo da faca, né, torto. Vai ser encaminhado para ver se resta vestígio de delineada do autor. A polícia identificou a vítima como Francisco e suspeita de acerto de contas. Ele, aparentemente, consumia droga e tal, e provavelmente morreu por dívidas. O caso é investigado pelo 27º Distrito de Polícia. Em instantes, eleitores que não votaram ainda podem justificar a ausência e mais. A Anvisa vai fiscalizar venda de carnes e peixes nas feiras da capital, depois do intervalo.